E morreu ontem por complicações da Covid-19 o deputado federal José Carlos Schiavinato, de 66 anos, do Partido Progressistas do Paraná. Schiavinato estava no primeiro mandato como deputado federal, depois de ter sido prefeito de Toledo e deputado estadual pelo Paraná. No último dia 12, a mulher do deputado Marlene, de 64 anos, morreu também de Covid. O deputado Schiavinato é o quarto parlamentar do Congresso Nacional a morrer de Covid-19. Antes dele, morreram três senadores, Major Olímpio, José Maranhão e Harold de Oliveira.